Mas foi lá para o hospital de trauma. Quem conta essa história para a gente é o João Tiago. Um homem foi esfaqueado quatro vezes durante uma discussão com a esposa no bairro de São José. O SAMU foi acionado para levá-lo ao hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Um paciente vítima de arma branca foi ferido no braço por três vezes e uma perfuração por baixo da axila. Porém, paciente bem, consciente orientado, está deambulando, saturação boa. A maioria das perfurações, graças a Deus, foi superficial. Ele vai fazer um raio-x para descartar do tórax se não foi grave. E a assessoria do hospital de trauma disse que o homem já recebeu alta ontem à noite. Olha só que sorte. Levou quatro facadas, conseguiu sobreviver e já recebeu alta. Mas está aí um alerta, minha gente, que esse lar, essa casa, está doente. E que pode, sim, acontecer uma outra tragédia a qualquer momento. Então, quando situações como essas aí acontecem, servem de alerta. Ele não perdeu a vida. Que bom! Mas, será que vale a pena continuar esse relacionamento? Será que ainda é possível continuar esse relacionamento? Eu acredito que o respeito à confiança é a base de tudo. E aí, eu não acredito que esse homem vai se sentir confiante em estar novamente na mesma casa com essa mulher. Mas, muitos retornam para casa por essa questão financeira que eu falei agora há pouco. E se mantém no mesmo teto até acontecer uma tragédia maior. Agora, uma notícia que vem de Lagoa Seca, porque um agricultor... E aí, eu tô...